Olá, eu sou Patrícia Lins, psicanalista, e esse é o meu canal no YouTube. Seja muito bem-vindo. Esse é o nosso quadro vocabulário psicanalítico, freudiano, em que nós trazemos aqui alguns conceitos freudianos com o objetivo de esclarecer certas vezes em que esses conceitos aparecem em nossos vídeos e para fazer um estudo um pouco mais detido, um pouco mais sistematizado sobre esses conceitos. Nós sempre dizemos que não há o interesse de esgotar esse conceito, nem de trazê-lo de uma forma muito aprofundada, mas fazer uma abordagem fiel ou coerência ao que a gente estuda na psicanálise com aquele conhecimento mínimo necessário para que a gente possa entender o conceito. E hoje nós vamos falar sobre função materna. Bom, a função materna ela tem um papel fundamental, essencial na constituição do sujeito e na introdução do ser, do indivíduo, nos laços sociais e também nas relações com os objetos do afeto. Eu gosto sempre de pensar na função materna, e essa é uma ideia que a psicanálise é muito atraente, como um significante função para além da própria figura, que pode ser exercida pela mãe, pela mulher que está presente, que está funcionando num casamento heterossexual ou não. Então, essa função pode ser exercida por outros personagens, por outras pessoas, por outros indivíduos, para além da sua orientação sexual, para além do seu gênero. Porque pensando assim, da função para além da figura, a gente não se prende naquele conceito de que é necessariamente exercido pela mãe-mulher. Essa ideia da figura materna pode sugerir um atravessamento do gênero e por tabela, pode incluir somente a genitora na atribuição do cuidado, que não é verdade. Então, é importante a gente pensar que a maternidade exige um processo de adoção desse ser que virá independente do registro biológico ou adotivo. Nesse sentido, o modo como nós vivenciamos essa relação enquanto filhos pode impactar muito no desejo do exercício de ser ou não ser mãe. Segundo o Inicot, nos primeiros seis meses de vida, a sustentação emocional e de ordem também afetiva e até nutricional são operados de uma maneira, como ele chamava, de suficientemente boa, quando a mãe ou, na sua ausência, um cuidador são preciosos com respeito a todos os cuidados de sustentação na vida física desse bebê, a sua sobrevivência e daquilo que o Inicot chama de assentamento psíquico do bebê, ou seja, da sua organização mental sadia, da sua constituição subjetiva, salutar, satisfeita. E após esse tempo, é preciso que a pessoa que faz essa função materna, a pessoa que exerce esse papel ou da figura materna propicie uma certa integração desse ser com outros seres que estejam presentes no laço social, façam parte da própria família e de fora da família, de modo que as relações objetitais do ser com os outros indivíduos, com a figura do outro, alcance uma certa autonomia psíquica. E Melanie Klein também traz uma ideia parecida com esse pensamento, que é a ideia do seio bom e do seio mal. E ela utiliza esse conceito justamente para designar qual a interferência da mãe, enquanto aporte psíquico, na travessia das posições egóicas. Mas antes, mesmo antes de Klein, antes de Winnicott, Ferenczi, que foi um dos seguidores mais próximos de Freud, e acompanhou, retratou o próprio pensamento freudiano, desde 1908 ele falava da necessidade da família se adaptar às necessidades do bebê, e não o contrário, de modo acolhedor, de modo eficiente, de modo que este não se sinta como um hóspede não desejado na sua família. Em termos práticos, a gente entende que nem sempre isso é possível, até por conta do protagonismo feminino, porque normalmente, ou melhor, mais das vezes, com muita frequência, a função materna é mesmo exercida por mulheres, embora, como dissemos, isso não é determinante. Mas pelo protagonismo feminino, muitas mães precisam sustentar a ação, a rima de família, e algumas, quando têm bebês, por exemplo, não têm condição de passar os seis meses da licença à maternidade para cuidar de uma forma exclusiva desse bebê, o que implica também compartilhar esse bebê com outros seres, com outras figuras. Então, o bebê não assistido, isso o afetaria profundamente, psiquicamente, ele passaria a ter uma predominância do que a gente chama de porção de morte dirigida contra si, dirigida contra o eu, trazendo como consequência algo que seria o aniquilamento psíquico ou a autodestruição psíquica desse ser ainda em vida. Então, é importante a gente pensar a maternagem, a maternidade enquanto função exercida por uma figura para além desses limites, como dissemos, que passam pela sexualidade, que passam pelo gênero, porque assim nós podemos inferir não sobre a pessoa que exerce a função materna, mas sobre o cuidado, sobre a proteção que representa a função materna, a responsabilidade afetiva e, acima de tudo, o querer do sujeito de estar nesse lugar e de se sentir bem nesse lugar. E isso, bem se vê, ultrapassa o ato de gerar e de parir. Então, é mais ou menos isso. Espero que vocês tenham gostado. Eu sou Patrícia Lins, psicanalista. Esse é o meu canal no YouTube. E esse quadro do vocabulário psicanalítico freudiano visa trazer alguns conceitos para que a gente possa refletir. E o de hoje foi função materna. Um abraço e te vejo na próxima. Tchau. 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 Tchau.